Uma boa dica, todo mundo adora, né? E aqui tá uma super dica, Luiz Bertoli Ponta de Estoque. Gente, peças femininas de deixar qualquer mulher com o queixo caído por um preço de arrebentar. Olha, no terceiro andar aqui da Luiz Bertoli, da Mancovo Filho, a Ponta de Estoque é só aqui na Mancovo Filho, tá? E realmente você encontra uma variedade enorme de peças, camisetas, saia, bermuda, blazer, calça, com preço nota 10. Só pra você ter uma ideia, tem vários modelos, mas qualquer blazer, inclusive esse daqui, todo forrado, tecido de primeira, aquele acabamento e corte Luiz Bertoli, R$39,90, tá? Tem calça também, muitas calças. Essa daqui faz o terninho completo, linda, R$19,90. Agora, na hora que você chegar, você não vai conseguir levar uma peça, você vai querer levar um mundo de coisas, porque tem muita variedade e tudo baratinho. Blusa, olha como essa, como uma branquinha básica, xadrezinha, pretinha, até uma camisa como essa daqui, com transparência, que tá se usando muito, R$19,90. Barato, né, gente? Que bom comprar aqui. Vem andando comigo. Você vai encontrar muitas calças bonitas, saias de todos os modelos, bermudas, qualquer uma dessas bermudas. E olha, aproveita, porque já tá o calorzinho aí, tem bermuda de microfibra, bermuda de linho, um montão de bermuda pra você escolher à vontade, por R$15,90. E saias pelo mesmo preço, por R$15,90. Por exemplo, você leva uma saia bonita como essa daqui, ou como qualquer uma dessas outras que tem pendurada na arara. De segunda a sexta-feira, das 9h às 9h da noite, no sábado, das 9h até às 6h e meia. Domingo abre, das 10h até às 6h. Ó, pega o maridão e fala, eu vou, eu quero e compra um monte, porque vale a pena, hein? Bom Corvo Filho 485 no Butantan, altura do 900 da Vital Brasil e o telefone é 0800-11-5432. Você vai ficar um arraso de linda, vai gastar pouquinho. Boa dica, hein, bem?